Música 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 Boca fechada, sem emaraço É direito a dar chance de ser uma rapaz Eu fui vencida pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansa em paz Só me lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar As vezes eu me enxerguei e virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Obrigado.